Olá, por cá, professora Narda Araújo, e eu tô aqui pra comentar, fazer alguns comentários penais e processuais penais a respeito do infeliz caso que aconteceu essa semana no futebol mundial. Agora, infelizmente, no dia 21 de maio de 2023, na Espanha, quando ocorria um jogo de futebol entre Real Madrid e Valência, infelizmente o jogador brasileiro Vinícius Júnior foi vítimo de um crime de discriminação. Aí você podia estar se perguntando, professora, e se esse crime tivesse ocorrido no Brasil, estaria sujeito à lei 7.716, que é a lei de racismo? Porque recentemente, agora em 2023, a injúria racial passou a integrar a lei de racismo, tá? Com pena até 5 anos. E digo mais, se ocorrer em concurso de pessoas, essa pena pode ser até dobrada. Mas você também pode estar se perguntando, professora, por que seria caso de injúria racial e não de racismo? Porque a injúria racial é determinada para uma pessoa específica, como foi o caso do Vinícius Júnior. Já no caso de racismo, seria um grupo ou uma coletividade. Mas, no fim, todos nós sabemos que todos somos iguais, todos merecemos respeito e que, de fato, os criminosos, eles sintam o poder e a rigidez da lei.